Os melhores momentos dos streamers em 2023 Este vídeo consiste em vermos os melhores momentos das lives do ano 2023 Onde irá conter clipes engraçados e também os momentos mais marcantes deste ano À medida que o vídeo vai progredindo, irá aparecer os melhores clipes destes tópicos E para relembrar, que é só os da Twitch, portanto não vou incluir Youtube, Kik e etc Se fazes live e queres aparecer aqui no canal, deixa o teu nome aqui nos comentários Espero que gostes do vídeo, deixa like e subscreve Pogressivos meio... Ai! E agora? Ai merda! Por cima é um gajo isto! Olha Blender, tem uma Fire Exit aí bro! Olha Fire Exit a Fire Exit! Onde é que essa vai dar? Onde é que essa... What? Opa! A outra metade da chave! Zim, zim, zim! Zimbo... O que de sorte? Mas eu estou a flutuar... Mas o Movo deu-me uma cabeçada enquanto estava a flutuar um soco Oh, oh... Primeiramente o CID de colocar foi o Casio cortar o cabelo em live Onde Jaime deu 800€ Mesmo a ter sido na brincadeira, acabou por ajudar o Casio a chegar perto da meta para o PC dele e valou a pena porque é conteúdo. Puto! Eu não tenho que aceitar nada! Se mandarem os 500 eu faço, puto! Eu duvido, puto! Eu duvido, puto! Eu duvido, puto! Eu acho que o Jamie vai dropar, mano! Não! Não, Jamie! Não, puto! Ele dropou! Não, puto! Ele dropou, mano! Não, puto! Ele dropou, mano! Não! Não, puto! Mas tem que rapar! É o dropou, mano! Oh meu Deus, mano! Ei! Fodeu! Caralho! Fodeu! 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 Mas já, puto! Obrigadão! Mesmo assim, tipo, mesmo pela brincadeira e tal, ok? Tirando a brincadeira e tirando as cenas. Muito obrigado aí pela ajuda para o PC. Ui! Falei uns bons minutos. Curse! Oh! Eu toquei uma mina! Muitos! Capaco! Eu matei, mano! Oh, shit. Ai, Jesus. Eu não sei o que fazer. Eu não vou mentir, estou toda a cagada. O segundo momento temos a Twitch Rivals, onde antes, Movemind, Zé e Jamie acabam por ir a Paris na França para participar deste grande evento. Um momento incrível onde acabaram por representar Portugal. O segundo momento é o nome, e o carro tem um som. Caralho, olha o Dream aqui, olha o Dream aqui, e que é filho, não jogas um piso, olha a ultrapassar-te, cheira ao meu peido, Dream. Ai vai, cheira ao meu peido, cheira ao meu peido, cheira a puta, ao meu peido, Dream. Oh, mano, não consigo, caraalho, foda-se, cuide para o travo no início e bela a tempo, mano, numa água. Vamos, tu consegues, tu consegues. Tu conta o espaço, mano. Vai, mano, vai, mano, siga. Ah, exausti. Moveman, did it make it through. I mean, I'm exausti-o by just watching it, ah, yankie, is a hague. Yeah, that's, that's cool. Vamos, ah, nosso, ah, nosso. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vamos! Vamos, caralho! Vamos! Vamos, caralho! Eu consigo, mano. Prioridade, mas não veio ninguém. Não é só a única inteligente deste grupo. Puta que pariu. A parte da babeta. O cacho contra o vidro, mano. Pessoal, eu sou bis piruleta. O que é que é isto? Estás louco? Não vou abrir isto. Nuno, what the fuck is this? Estou com pena. Estou com pena ao ponto de que... O arroz, puto! Como terceiro momento, temos streamers versus youtubers. Um jogo de futebol amistoso com grandes criadores de conteúdo. Um projeto feito por MoveMind. Simplesmente incrível e engraçado. Dá a Tiago Paiva a linha de passe. A bola regressa. Uuuf! Não acredito! Sai o remato de longe. Gola! Que golaço! Foi generoso. Que grande jogada. Marca! Não brincos! Não brincos! Vai dar, vai dar, vai dar! Vai o Atavarra! Meu Deus! Piqueiro! Já está. É gol! Tem gol! Não defende ninguém do lado do Twitch. Oh Jesus! Nuno! Eu sempre salvo que tinhas dois pés esquerdo. Deixa lá para a esquerda. Oh Jesus! Vai subir! Ponto a pé na atmosfera deste. Vai subir. Como é que é? De certeza absoluta. Oh Jesus! Isto sim vai ser viral. A equipa do YouTube tem. Vai partir. Mais! Olha atenção a palmas a compasso. Possível não quer que isto aconteça. Vai partir. Ai que susto! Ai porra! Estão aqui. Os gajos estão acabando de falar. Por que o filho do português não faz eleição de casa? Porque ele mora em apartamento. Por que é que os brasileiros... Por que é que tu não és por uma puta? Não, não. Não, tens de estar aqui perto. Tipo assim a Fred. E tens de dizer. Magna. Magna. E aia. Hello? Secre, secre. Que... Ui os olhinhos delas. Porque aqui... Caralho! É a bruuuucha! Quem é que não é? Hoje é dia da bruxa feia. Quem é que não é? É o caralho! Acho que a Twitch foi banida na história do coolman. Eu disse o que mano? Não. Em quarto lugar, temos o jogo do quém. Este senti que não podia faltar. Pois o pessoal ateuas continuou com isto. Se eu não me engano, começou com ele. Outra vez. Ai, eu não acredito! Ele também está cá! Quem? O caralho! Está ali uma pessoa que te mandou um beijo. A mim? Quem? O caralho! Olha! Diz que teve que o pai agora. Ele conhece-te! Quem é? O caralho! Ai! Ai! É o que ele te disse. O que é que ele disse? Tu estás a inventar! Ai! É o que eu estava a viciar! Não! A cena é que nem sequer é o acásio! Nem sequer é o acásio é quem? É o caralho! É o caralho! AAAAAAARRRRRRRTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTr Está a dizer que se deres agora na barra, que dou 500€. Quem? O caralho, os dois! Os dois! Os dois! Vamos pensar. Vamos pensar. Oh Dio, porquê é que me deste Kuri, se eu é suspeito? Não, não, deixa só pensar aqui uma coisa. A Sakura estava lá em meios quando eu matei o Rodolfo, mas o Rodolfo supostamente... Quando tu mataste? Quando eu... quando mataram. Sei. É só a chaveira. ... Ei, virei da puta d'Ukraine! Foda-se! Virei da puta! Em 5º e último momento, decidi meter a entrada do WANT no QSMP, um servidor de Minecraft famoso mundialmente criado por Quackety, onde o WANT conseguiu ficar em 2º lugar, mas também não é relevante pois a equipa toda dele foi à final e... Cucu! Cucu! Música Mira, mira cabrón, mira cabrón Nooooo Volteate por favor, volteate, voltea para allá, no mires, no mires, a ver hijo de puta madre, pasa todo, pasa todo, filo de puta bombado, pasa todo, 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 pasa todo Sim não, dá para fazer não Ninguém vai saber Mr. Quervos Eh Rha ONE YOU A� Ei, põe essa s**t! Boa noite! Boa noite! Se quiseres ser avisado de acontecer os outros vídeos dos melhores momentos, inscreve-te no canal e ativa o sino das notificações. E aqui tens mais dois vídeos parecidos como este. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho